Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho E hoje aqui dando continuidade ao nosso especial de Halloween aqui do canal Hoje a gente vai comentar sobre Bela Dona, da Ana Recaldi e do Denis Mello Então bora lá, solta a vinheta! Então pessoal, Bela Dona é uma obra que tem roteiro da Ana Recaldi e a arte do Denis Mello Ela começou a sair como webcomic em 2014 Depois foi financiada com sucesso no Catarse Conseguindo arrecada a quase 40 mil reais E foi lançada em uma parceria com a editora AVEC Esse quadrinho conta a história da Samanta Uma garota de 7 anos que desde que nasceu sofre com pesadelos perturbadores E são pesadelos bem reais como se ela realmente conseguisse atingir um plano diferente do nosso E depois a gente descobre que é exatamente isso que acontece O pior é que nesse segundo plano, digamos assim Existem várias criaturas que querem acabar com ela Esse sofrimento, esse medo que ela passa toda noite Acaba afetando a sua vida social Ela praticamente não tem amigos Ela tem um comportamento estranho na escola E ela sofre bullying o tempo todo E o quadrinho vai acompanhando o crescimento da personagem até o início da vida adulta Nesse meio tempo a gente vê várias coisas Como o relacionamento dela com a mãe O primeiro amor dela E também os diálogos dela com uma terapeuta Então dá pra relacionar essa situação que a Samanta passa Com depressão, com ansiedade E com os momentos de dificuldade e tristeza que cada um de nós passa na vida Mas por outro lado ela realmente tem um jeito bizarro E dá pra perceber isso logo no início da história E um momento que eu prefiro não contar pra vocês A arte do Dennis Mello é muito bacana E consegue transportar a gente pra esse mundo de pesadelos Que é muito sombrio E abusa dos tons de roxo É muito legal ver as transições que ele faz Do mundo comum Pra esse mundo de pesadelos Que a Samanta passa a ter acesso Eu achei que a Ana Recalde fez um ótimo trabalho aqui no roteiro Dá pra perceber que ela se inspirou Em alguns filmes de terror japonês E legal que isso aqui não é uma simples história Sobre uma criança problemática A gente vê a personagem crescendo E até enfrentando aí de peito aberto Esses demônios, tudo que assombra ela Meio que tendo um pouco de coragem Em meio a sua loucura Eu achei o final interessante Eu realmente não tava esperando o que acontece aqui E assim, só pelo fato de ter me surpreendido Eu acho que já valeu a pena a leitura E eu acho que vale a pena também você correr atrás E ler Beladona nesse Halloween Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Se tu não é inscrito Dá like também Não esquece de compartilhar o vídeo com teu amigo E com tua amiga que gosta de quadrinho Vão tentar e atingir essa meta de mil inscritos Até o final do ano Eu sei que é difícil Mas quanto mais vocês compartilharem os meus vídeos Mais chance a gente tem que chegar nessa meta Então é isso aí galera Não esquece de se inscrever Não esquece de seguir o Instagram do Papuzini Não esquece de curtir a página do Papuzini Lá no Facebook Então é isso aí Valeu Até a próxima E aí 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 E aí